Severina Chique Chique E passar a mão Eita bicho tramiqueiro Damião Conseguiu na boutique passar a mão Severina arrependida, falida, fula da vida Revoltada se falou Aquele cabra insistente não me olha Nem de frente depois que me arrasou O meu barco foi a pique, sou a pena Chique Chique, sem boutique, sem amor Eita bicho tramiqueiro Damião Conseguiu na boutique passar a mão Eita bicho tramiqueiro Damião Conseguiu na boutique passar a mão Esse peso Damião é o mesmo Pedro Caroço Que vivia pra queirar Entendi a boutique dela, filho de Zé Faganela Todos devem se lembrar Mudou de nome Roquina e o tabu de Severina Ele conseguiu quebrar Esse Pedro Damião é o mesmo Pedro Caroço Que vivia pra queirar Em frente a boutique dela, filho de Zé Faganela Todos devem se lembrar Mudou de nome Roquina e o tabu de Severina Ele conseguiu quebrar Eita bicho tramiqueiro Damião Conseguiu na boutique passar a mão Eita bicho tramiqueiro Damião Conseguiu na boutique passar a mão Eita bicho tramiqueiro Damião Conseguiu na boutique passar a mão Eita bicho tramiqueiro Damião Conseguiu na boutique passar a mão Quem quer ser bom pescador Sempre quando vai pescar Leva uma boa barbela, vara, linha e samburá Bota a isca, toma um gol e canta pra desopilar É de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou Porque sou bom pescador É de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou Porque sou bom pescador Quando pota o anzol na água Fico louco pra puxar Seja traíro, sou vela, cura e mata o cará De peixinho ou de peixão Eu quero encher meu samburá É de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou Porque sou bom pescador É de vara na mão que eu vou, é de vara na mão que eu vou, porque sou bom pescador Quem quer ser bom pescador, sempre quando vai pescar, leva uma boa barbela, varalinha e samurá Bota a isca, toma um gol e canta pra desopilar É de vara na mão que eu vou, é de vara na mão que eu vou, é de vara na mão que eu vou, porque sou bom pescador É de vara na mão que eu vou, é de vara na mão que eu vou, é de vara na mão que eu vou, porque sou bom pescador Quando boto o anzol na água, fico louco pra puxar Seja traíroso, vela, cura e matam o cará De peixinho ou de peixão, eu quero encher meu samburá É de vara na mão que eu vou, é de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou, porque sou bom pescador É de vara na mão que eu vou, é de vara na mão que eu vou Porque sou bom pescador É de vara na mão que eu vou, é de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou, porque sou bom pescador É de vara na mão que eu vou, é de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou, porque sou bom pescador É de vara na mão que eu vou, é de vara na mão que eu vou É de vara na mão que eu vou, porque sou bom pescador Se case com o agricultor, menina A bem da nossa alimentação Porque depois de você casada, menina Enxada é a sua profissão Ele quer que tu pegue na enxada, menina Ele quer que tu pegue na enxada Ele quer que tu pegue na enxada, menina Ele quer que tu pegue na enxada Na roça não tem vida agitada, menina Na roça não há poluição A não ser a pirada e espingarda, menina Enxada é a maior diversão Ele quer que tu pegue na enxada, menina Ele quer que tu pegue na enxada Ele quer que tu pegue na enxada, menina Ele quer que tu pegue na enxada Você ama o campeão, apuro, pense bem No seu futuro é melhor aproveitar Além de uma vida sossegada Terá uma grande enxada e um roçado pra limpar Ele quer que tu pegue na enxada, menina Ele quer que tu pegue na enxada Ele quer que tu pegue na enxada, menina Ele quer que tu pegue na enxada Se case com o agricultor, menina A bem da nossa alimentação Porque depois de você casada, menina A enxada é a sua profissão Ele quer que tu pegue na enxada, menina Ele quer que tu pegue na enxada Ele quer que tu pegue na enxada, menina Ele quer que tu pegue na enxada Na roça não tem vida agitada, menina Na roça não há poluição A não ser a tirada e espingarda, menina A enxada é a maior diversão Ele quer que tu pegue na enxada, menina Ele quer que tu pegue na enxada Ele quer que tu pegue na enxada, menina Ele quer que tu pegue na enxada Você ama o campeão Arturo, pense bem No seu futuro é melhor aproveitar Além de uma vida sossegada Terá uma grande enxada e um roçado pra limpar Ele quer que tu pegue na enxada, menina Ele quer que tu pegue na enxada Ele quer que tu pegue na enxada, menina Ele quer que tu pegue na enxada Ele quer que tu pegue na enxata, menina Ele quer que tu pegue na enxata É muito feio uma mulher meter o seu nariz Nos assuntos que não são capíveis Minha vizinha anda metendo à toa Seu nariz nos meus assuntos e na conversa das pessoas Minha vizinha anda metendo à toa Seu nariz nos meus assuntos e nas conversas das pessoas Não pode ser, assim já é demais Não aguento o que ela diz, o que ela inventa, o que ela faz Suas fofocas me fazem feliz Na minha vida e da esposa ela meteu o seu nariz É muito feio uma mulher meter o seu nariz Nos assuntos que não são capíveis Minha vizinha anda metendo à toa Seu nariz nos meus assuntos e nas conversas das pessoas Minha vizinha anda metendo à toa Seu nariz nos meus assuntos e nas conversas das pessoas Não pode ser, assim já é demais Não aguento o que ela diz, o que ela inventa, o que ela faz Suas fofocas me fazem feliz Na minha vida e da esposa ela meteu o seu nariz É muito feio uma mulher meter o seu nariz Nos assuntos que não são capíveis Minha vizinha anda metendo à toa Seu nariz nos meus assuntos e nas conversas das pessoas Minha vizinha anda metendo à toa Seu nariz nos meus assuntos e nas conversas das pessoas Não pode ser, assim já é demais Não aguento o que ela diz, o que ela inventa, o que ela faz Suas fofocas me fazem feliz Na minha vida e da esposa ela meteu o seu nariz É muito feio uma mulher meter o seu nariz Nos assuntos que não são capíveis Minha vizinha anda metendo à toa Seu nariz nos meus assuntos e nas conversas das pessoas Minha vizinha anda metendo à toa Seu nariz nos meus assuntos e nas conversas das pessoas Não pode ser, assim já é demais Não aguento o que ela diz, o que ela inventa, o que ela faz Suas fofocas me fazem feliz Na minha vida e da esposa ela meteu o seu nariz Eu vou falar das coisas boas que passaram Em Campina Grande que ficou pra trás Do forró de Adelma e de Dona Mulata Do Pula Faranda que não volta nunca mais Ponto Central e do Bapetrópolis Do tempo da burra, do café sombrais Ponto certo, ponto chique, Macaíba Ó Campina Grande que recordação Ponto certo, ponto chique, Macaíba Coisas do passado que me deram inspiração Ponto certo, ponto chique, Macaíba Ponto certo, ponto chique, Macaíba Ó Campina Grande que recordação Ponto certo, ponto chique, Macaíba Coisas do passado que me deram inspiração Do Doutor Pelha, do Doutor Pelha, Jata e o Tomota Do velho Gaúcho e Latécio e o Godói Do bate-papo de Cristino Pimentel Mózio Cavalcante recordará como dói E Zé Bezerra e de Raul Pequeno Ponto certo, ponto chique, Macaíba Ponto certo, ponto chique, Macaíba Ó Campina Grande que recordação Ponto certo, ponto chique, Macaíba Coisas do passado que me deram inspiração Ponto certo, ponto chique, Macaíba Ó Campina Grande que recordação Ponto certo, ponto chique, Macaíba Coisas do passado que me deram inspiração E hoje em dia pra matar minha saudade Dou uma voltinha lá no calçadão Encontro algum deles de cabeça branca Com pacotinho de amendoim na mão Cartando uma arra e dizendo Lorota Vivendo como eu de recordação Ponto certo, ponto chique, Macaíba Ó Campina grande que recordação Ponto certo, ponto chique, Macaíba Coisas do passado que me deram inspiração Ponto certo, ponto chique, Macaíba Ó Campina grande que recordação Ponto certo, ponto chique, Macaíba Coisas do passado que me deram inspiração Regina é moça bonita, é educada e muito fina Já foi rainha do milho na cidade de Campina Todos sabem seu nome, mas só o atratão de Gina Vai, 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 Gina, tão esperando você Na festa do arraial, todo mundo quer te ver Vai, 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 Gina, tão esperando você Na festa do arraial, todo mundo quer te ver Tem um trio de arraial, tem um trio de arrompa com safona e violão Pega fogo no terreiro, pega fogo no terreiro, pega fogo no terreiro, na subida do balão Só esperando por Gina, abraça a pé no salão Vai, 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 Gina, tão esperando você Na festa do arraial, todo mundo quer te ver Vai, 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 Gina, tão esperando você Na festa do arraial, todo mundo quer te ver Vai, 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 Gina, tão esperando você Na festa do arraial, todo mundo quer te ver E aí A festa do arraial, todo mundo quer te ver Benta, filha de Tomás, na cidade de Sousa Queria ser a esposa de Augusto Moraes Mas o seu pai não queria por ser quadradão Deu uma carreira nela, disse pó na mão Corre Benta, corre Benta, lá vem seu Tomás Benta corria na frente, seu Tomás atrás E seu Tomás atrás, e seu Tomás atrás Corre Benta, corre Benta, lá vem seu Tomás Benta corria na frente, seu Tomás atrás E seu Tomás atrás, e seu Tomás atrás Augusto é um cabeludo, metido a canchudo É casado e tem chamego e é namorador Tava paquerando Benta lá atrás do muro Caladinho no escuro, e seu Tomás chegou Corre Benta, corre Benta, lá vem seu Tomás Benta corria na frente, seu Tomás atrás E seu Tomás atrás, e seu Tomás atrás Corre Benta, corre Benta, lá vem seu Tomás Benta corria na frente, seu Tomás atrás E seu Tomás atrás, e seu Tomás atrás Benta filha de Tomás na cidade de Sousa Queria ser a esposa de Augusto Moraes Mas o seu pai não queria por ser quadradão Deu uma carreira nela, disse pó na mão Corre Benta, corre Benta, lá vem seu Tomás Benta corria na frente e seu Tomás atrás E seu Tomás atrás, e seu Tomás atrás Corre Benta, corre Benta, lá vem seu Tomás Benta corria na frente e seu Tomás atrás E seu Tomás atrás, e seu Tomás atrás Augusto é um cabeludo metido a canchudo É casado e tem xamego e é namorador Tava paquerando Benta lá atrás do muro Caladinho no escuro e seu Tomás chegou Corre Benta, corre Benta, lá vem seu Tomás Benta corria na frente e seu Tomás atrás E seu Tomás atrás, e seu Tomás atrás Corre Benta, corre Benta, lá vem seu Tomás Tenta corria na frente, se eu tô mais atrás Se eu tô mais atrás, se eu tô mais atrás A dona dela é uma mulher avançada Mas é fia que é danada e é mais nossa na cintura As suas pernas é todo mês massageada Mas é mais encalombada do que uma chacadura O seu marido é um homem educado Mas já vive encabulado de andar com a dona bela Quando ela passa o gaiato de São Vento Mande aí um pé de vento e eu quero é ver as pernas dela Por isso ela só anda de longo Por isso ela só anda de longo Por isso ela só anda de longo Pra esconder as varizes pra ninguém ver os catombos Já tenho visto muitas damas de vestido elegante Bem comprido desfilando em passarela Eu desconfio que essa onda de decente é escondendo Só pra gente não ver as suas canelas Acho bonito uma moça bem canchuda De choque, calça ou bermuda dando bola pro paquera Mas dona bela bota creme, bota pó E do pescoço ao mocotó ninguém vê o corpo dela Por isso ela só anda de longo Por isso ela só anda de longo Por isso ela só anda de longo Pra esconder as varizes pra ninguém ver os catombos Por isso ela só anda de longo Por isso ela só anda de longo Por isso ela só anda de longo Pra esconder as varizes pra ninguém ver os catombos Já tenho visto muitas damas de vestido elegante Bem comprido desfilando em passarela Eu desconfio que essa onda de decente é escondendo Só pra gente não ver as suas canelas Acho bonito uma moça bem canchuda De choque, calça ou bermuda dando bola pro paquera Mas dona bela bota creme, bota pó E do pescoço ao mocotó ninguém vê o corpo dela Por isso ela só anda de longo Por isso ela só anda de longo Por isso ela só anda de longo Pra esconder as varizes pra ninguém ver os catombos Por isso ela só anda de longo Por isso ela só anda de longo Pra esconder as varizes pra ninguém ver os catombos Por isso ela só anda de longo Por isso ela só anda de longo Por isso ela só anda de longo Pra esconder as varizes pra ninguém ver os catombos Nossa Senhora da Penha Ajoelhado estou eu Para pagar a promessa Que a senhora me atendeu Gravei meu primeiro disco Com sua vez estourou Aconteceu um milagre, senhora Agradecido estou Aconteceu um milagre, senhora Agradecido estou Muito obrigado, senhora Muito obrigado, porque Tudo que tenho e o que sou Eu agradeço a você Muito obrigado, senhora Muito obrigado, porque Tudo que tenho e o que sou Eu agradeço a você Me deu por que ajudasse A quem de mim precisou Me fez por que perdoasse A quem o mal me causou Abençoou meus caminhos Só me guiou para o bem Sem a ajuda divina, senhora Ninguém na terra é ninguém Sem a ajuda divina, senhora Ninguém na terra é ninguém Muito obrigado, senhora Muito obrigado, porque Tudo que tenho e o que sou Eu agradeço a você Eu agradeço a você Muito obrigado, senhora Muito obrigado, porque Tudo que tenho e o que sou Eu agradeço a você Nossa senhora da penha Ajoelhada estou eu Para pagar a promessa Que a senhora me atendeu Gravei meu primeiro disco Gravei meu primeiro disco Com sua bênção estourou Aconteceu um milagre, senhora Agradecido estou Aconteceu um milagre, senhora Agradecido estou Muito obrigado, senhora Muito obrigado, porque Tudo que tenho e o que sou Eu agradeço a você Muito obrigado, senhora Muito obrigado, porque Tudo que tenho e o que sou Eu agradeço a você Música O mandão lá na lagoa era o sapo cadeireiro Queria ser o primeiro em tudo que ele fazia Promoveu a maratona, convidou a dona Gia Para a competição a dona Rambambeia Ai, 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 a dona Rambambeia Na hora da largada chegou toda a safaria Dizendo que não queria com dona Rambambeia Quem quiser que vá perder, ela corre pra valer Nós vamos ficar pra ver, é a dona Rambambeia Ai, 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 é a dona Rambambeia Mas o sapo cadeireiro era muito orgulhoso Pré-potente, presunçoso e disse cheio de si Quem quiser pode ficar, eu tenho que disputar Mesmo se a Rambambeia com ela eu vou competir Ai, 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 com ela eu vou competir O sapo partiu na frente dizendo vai ser moleza Mas com muita legereza a rapor ele passou Caçote de aplaudiu, era grande a alegria Por mais que o sapo burria, só a dona Rambambeia Ai, 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 só a dona Rambambeia O sapo partiu na frente dizendo vai ser moleza Mas com muita legereza a rapor ele passou Caçote de aplaudiu, era grande a alegria Por mais que o sapo corria, só a dona Rambambeia Ai, 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 só a dona Rambambeia Ai, 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 só a dona Rambambeia Chegou o tempo, caboclo de todo mundo aprender Tire essa tinta do dedo, você já pode escrever Não se preocupe com livros, papel e lápis na mão Pois o Mobral lhe dá tudo para alfabetização Usar polega já era, hoje nós temos Mobral Brasil de leste a oeste, de Porto Alegre a Manaus Do Cariri ao Agreste, do sertão ao litoral É mais um passo pra frente deste país tropical Chegou o tempo, caboclo de todo mundo aprender Tire essa tinta do dedo, você já pode escrever Não se preocupe com livros, papel e lápis na mão Pois o Mobral lhe dá tudo para alfabetização Usar polega já era, hoje nós temos Mobral Brasil de leste a oeste, de Porto Alegre a Manaus Do Cariri ao Agreste, do sertão ao litoral É mais um passo pra frente deste país tropical Chegou o tempo, caboclo de todo mundo aprender Tire essa tinta do dedo, você já pode escrever Não se preocupe com livros, papel e lápis na mão Pois o Mobral lhe dá tudo para alfabetização Usar polega já era, hoje nós temos Mobral Brasil de leste a oeste, de Porto Alegre a Manaus Do Cariri ao Agreste, do sertão ao litoral É mais um passo pra frente deste país tropical Jove uma flor em quem lhe atira uma pedra Que alguém lhe pede, dê, mas tem Deus pra lhe dar É muito lindo ver sorrindo uma criança Tenha esperança que seu dia chegará A vida é bela, amor, a vida é bela A vida é bela, devemos zelar por ela A paz de espírito é a coisa melhor que nós temos na vida Por coisas banais não devemos sofrer, não devemos chorar Se o problema lhe atinge em frente com raça, minha querida Sem dar muita atenção a melhor solução é só recantar A vida é bela, amor, a vida é bela A vida é bela, devemos zelar por ela A vida é bela, amor, a vida é bela A vida é bela, devemos zelar por ela Jogue uma flor, em quem lhe atira uma pedra, que alguém lhe pede, mas tem Deus pra lhe dar. É muito lindo ver sorrindo uma criança, tenha esperança que seu dia chegará. A vida é bela, amor, a vida é bela, a vida é bela, devemos zelar por ela. A vida é bela, amor, a vida é bela, a vida é bela, devemos zelar por ela. A paz de espírito é a coisa melhor que nós temos na vida, por coisas banais não devemos sofrer, não devemos chorar. Se o problema lhe atinge, enfrente com raça, minha querida, vem dar muita atenção, a melhor solução é sorrir e cantar. A vida é bela, amor, a vida é bela, a vida é bela, devemos zelar por ela. A vida é bela, amor, a vida é bela, a vida é bela, devemos zelar por ela. A vida é bela, amor, a vida é bela, devemos zelar por ela.